Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem, com muita saúde e crochetando bastante. Eu estive esses dias sumida do canal, porque estava sem celular, mas agora já providenciei outro e agora estarei postando vídeo quase todos os dias pra vocês. Hoje vim trazer aqui pra vocês esse joguinho de suplá, tirei o vídeo lá do canal do professor Samuel Ramos, né, e fiz no tom cru e vermelho, com o fio de ordem 6. Fiz 4 peças, né, e ficaram medindo 40 cm de diâmetro, fiz com agulha 3,5. E eu estou apaixonada, amei o resultado desse joguinho de suplá. Fiz também os porta-copos, né, 4 porta-copos também. E simplesmente estou amando meu joguinho de suplá. É, ainda não está vendido, é pronta a entrega, né, mas agora eu vou tirar foto e colocar no Instagram, no Facebook também, e acredito que logo, logo vou conseguir tá vendendo ele. Então, meninas, é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje, né, e peço desculpas aí por estar sumida do canal, mas é que eu estava sem ferramenta de trabalho, né. Mas agora eu vou procurar tá postando o vídeo, pelo menos dia sim, dia não, tá mostrando minhas novidades aí pra vocês. Por hoje é só, beijo a todas, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!